Música Qualidade no produto ou no serviço de atendimento é imprecedível para essa empresa. A terceirização da mão de obra significa atender os mais exigentes padrões de excelência para todos os tipos de companhia. A empresa oferece todos os serviços terceirizados, tanto para condomínios quanto para empresas. Então nós trabalhamos com portarias, eladoria, recepção, auxiliares de limpeza. Na parte corporativa nós trabalhamos com auxiliares administrativos, recepcionistas, operadores, atendentes. Temos também toda a parte de treinamento, que preza muito a qualidade dos nossos serviços. E temos também a parte de segurança eletrônica. Buscar alternativas, ideias e caminhos diferentes foram as soluções para driblar a crise. E com isso a empresa ofereceu recursos nos setores de portaria, telefonia, recepção, monitoramento e muito mais. Acreditando no trabalho duro, jogo de cintura e apreço no que se diz respeito da terceirização de mão de obra. No decorrer desse período de crise, a Natsar, assim como outras empresas, tiveram que se adequar à nova realidade. Nós trouxemos o sistema eletrônico de segurança que acopla a nossa situação de funcionários e com isso nós conseguimos reduzir custo junto aos nossos clientes. Isso fez um grande diferencial no mercado como um todo. Há 14 anos, a empresa se colocou no mercado com o objetivo de oferecer serviços diferenciados e integridade dos profissionais com os seus clientes. Fatores que foram fundamentais para a companhia ser referência na área. Justamente a questão de atendimento diferenciado para os nossos clientes. A necessidade e divulgação do que eles realmente precisam para que tenha um amplo atendimento. A necessidade dos nossos clientes, elas são avaliadas com os nossos profissionais em loco. Eles avaliam através de um checklist, verificam as necessidades de toda a parte de segurança, monitoramento 24 horas, desperta vigia e botão de pânico. O nosso departamento de TI elaborou um sistema próprio de controle de visitantes e moradores, através de entrada de veículos e tudo mais, para que diminua o índice de roubos em condomínios, que vem aumentando gradativamente no nosso estado. Os mais variados tipos de trabalho podem ser encontrados e contratados com eficiência. Os profissionais são altamente treinados para adequar a empresa com o sistema integrado. Um relacionamento único e personalizado. Os dois principais diferenciais da empresa é a questão da segurança e do atendimento. Nós prezamos muito pela segurança e por isso construímos nossa sede própria. E todos os veículos da empresa, nós fazemos questão de que sejam próprios para garantir a segurança dos nossos funcionários. Nós também temos um sistema integrado de gestão. Então, todos os departamentos estão no mesmo lugar para garantir essa qualidade e agilidade no atendimento. Nossa supervisão e nosso pós-venda, eles são extremamente ativos para que a gente consiga prevenir qualquer tipo de situação. E caso isso não seja possível, todos os profissionais são altamente treinados para resolver com mais precisão aquilo que pode causar um problema ao nosso cliente. Além disso, nós prezamos em não simplesmente vender um serviço terceirizado, mas vender a solução do negócio para o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto